Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Fitas Gitex. Tecbond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sempre quero com muita, mas muita alegria. Começa mais um programa e hoje é aniversário da Jamile. Mandar um beijo especial para a Jamile. Está sempre conosco, sempre sorrindo, sempre amando artesanato. E eu tenho certeza que a Jamile vai gostar muito da aula de hoje, onde a Marina vai trazer todos os detalhes dessa linda bolsa. Eu trouxe aqui uma sugestão. É um couro? Pode tocar pouco. Quero saber que peça é essa, hein, Marina? Mas antes você sabia que a Círculo traz a linha completa de amigurumi? Que sucesso que é o amigurumi da Círculo. Quero parabenizar todo o marketing da Círculo, porque esse amigurumi foi lançado em 2017 e é sucesso para inspirar ainda mais vocês, artesãos, nas criações aí do fio amigurumi. Com edições temáticas, receitas variadas e detalhadamente fotografadas, hein? Muito legal, porque os bonecos amigurumi são ótimos para decorar o ambiente infantil, para vender também como renda extra. Você já conhecia a Círculo de Amigurumi? E olha só, especial espaço, que é o lançamento desse mês, hein? São receitas exclusivas para você decorar em outros planetas também. Ah, tem astronauta, tem foguete, tem disco voador, alienígena, entre outros produtos. Tudo isso para você trabalhar com o fio amigurumi. Único mercado especialmente para a confecção de bichinhos incríveis. Você encontra em todo o Brasil as apostilas amigurumi, que somente da Círculo. Acesse o site para conhecer um pouco mais, não só sobre as apostilas de amigurumi, como outros produtos que a Círculo traz para o mercado de artesanato, né? A Círculo é garantia de qualidade e satisfação. Encontro nas lojas e armarinhos de todo o Brasil. Tudo bem, Marina? Bem, e você, Doutor? Mas isso é um couro, é couro mesmo? Isso é uma napa. Olha, parece couro. É uma napa que... Imita couro, né? Sim, é uma máquina que costura muito bem esse tecido, viu, Doutor? E deixa um aspecto bonito, né? Bom, vamos lá então a princípio do zíper. Eu vou cortar duas vezes a napa de nove... Duas faixas de nove, então. Isso, de nove por quarenta e três. Vou pegar tanto da napa quanto do tecido, tá? Aí eu vou pregar o zíper, vou dar o acabamento e vou deixar ela descansando, porque agora eu vou continuar preparando os demais. Então, aqui tá pronto, olha. Tá? Aqui você... Então, isso aqui já é a parte superior da napa. Agora nós vamos fazer a parte interna. Então, como que é feita essa parte interna? A parte interna, eu vou simplesmente cortar o tecido dezoito por quarenta e três e vou marcar aonde eu posso colocar o meu celular, aonde eu posso colocar o meu bloquinho de anotações e a caneta. E vou posicionar nessa parte. Lembrando que eu uso o EVA pra dar estrutura. Então, é só você preparar. E dentro dessa faixa que eu cortei, eu coloquei também uma entretela. A entretela de tecido que cola. Aí nós vamos prender as laterais, pra ela não fugir. Podemos fazer também a costura de segurança. Deixo a máquina na costura reta, abaixo. Faço um retrocesso. É muito importante que se faça um retrocesso sempre no início do teu trabalho. E aonde eu marquei, que eu dei a distância de um risco no outro, então eu vou fazer a costura superior. Isso eu vou fazer nas quatro marcações. Feito isso, eu deixo ela descansando, tá? Também, ela fica preparadinha aqui, olha. Esperando depois a outra parte. Agora, a parte mais importante, Doutor, é a parte aonde eu vou colocar o meu notebook. Tá? A minha medida é de 43. Só que essa tira tem que ser maior, porque aqui eu tenho a dobra, é aonde eu vou encaixar o notebook na hora em que eu for guardar o meu notebook, tá? Faço também a costura de segurança, procuro sempre prender também, olha. E faço uma costura nessa margem que eu acabei de fazer a margem, né? Pra, na hora em que eu for colocar o notebook, ela já vai me dar a dobra. De uma extremidade à outra. E agora a gente repara bem, né? Como essa máquina aqui, a Facilita Pro 4432, é uma máquina robusta, que costura mesmo várias camadas, tecidos, jeans, entre outros. Então, eu faço nos dois lados, tanto a costura lateral direita, quanto na esquerda, fica pronta. A napa também, nós vamos cortar a mesma medida, tá? Do tecido de algodão com o EVA, porque nós vamos utilizar ele. Eu já trouxe uma praticamente montada, pra gente ganhar tempo. Então, a que tá aqui, olha. Olha como que ele vai ficar, tá? Então, depois eu posiciono. Aqui vocês podem observar, a colocação da parte superior, da abertura, do zíper, é igual as demais. Como vocês já sabem fazer, olha. Coloco um viés da própria napa, tá? Pra prender. Aqui já tá tudo pregadinho. Aqui também já está. Tá. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar a parte do fundo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o EVA, o tecido e a napa. E vou posicionar napa com napa. Da mesma forma, você vai dividir em quatro partes iguais. Vai acertar, olha. E vai ficar dessa maneira, tá? Aí, eu venho, meço, marco a metade, tá? Coloco um alfinete ou eu coloco um risco. Ó. Tá? Então, eu fiz aqui, eu medi. Como eu tenho já a costura na lateral, ele vai facilitar muito mais. Antes de eu prender a minha peça, eu vou vir com a alça. Eu corto duas alças e vou colocar a alça dessa forma, olha. Já deixo ela aqui, olha. Tá? E... Tá? Já deixo pra lá. Então, eu coloco desse lado. Uma alça. Trouxe pra lá. Já coloco a outra ponta também aqui já. Sempre acertando direitinho. Né? Dá uma distância mais ou menos de uns 10, 15 centímetros. Posso colocar o alfinete. E... Como eu já coloquei aqui. Prendo. A minha borda. Ele vai ficar todo preso, olha. Olha aí. Mostrando todos os detalhes, a Marina, pra vocês. Olha que legal, hein? Ele fica todo preso. E o viés... Eu gosto muito do viés. Eu vou... Da mesma forma, eu vou dobrar. O viés é de 5 centímetros. Tá? Corto esse pedaço. E... Vou pra máquina. Aí, eu costuro todo as partes. Posso tirar o braço livre da máquina. A extensão da base. Aonde facilita o meu trabalho. Olha só. Isso aqui eu vou fazer em toda a volta. Eu vou pregando. Olha lá. Abaixa. É interessante que você sempre coloque na... Bem na lateral da sapatilha. Costura reta. Vai tirando. E vai costurando. Olha. A máquina costura mesmo, viu? Olha só. É uma máquina robusta. Sim. Uma máquina exclusiva da Singer. Aí que você pode adquirir também pelo site, hein? Loja.singer.com.br. Ou nas revendas de todo o Brasil. Máquina com 32 pontos decorativos. É uma máquina forte. Uma máquina que costura jeans. É uma máquina aí que tem ajuste manual de pressão de sapatilha. Braço livre. Aumenta a sua estabilidade na hora de costurar. Dá muito mais durabilidade. Base e revestimento com aço inox que protege a base. Facilita aí a passagem do tecido. É uma máquina boa, hein? Acesse o site pra conferir. E faz o mesmo acabamento, como a gente já tá acostumado a fazer, Doutor. Dobra e faz aquele pontinho invisível na peça. E a peça fica toda prontinha. Depois você vai virar toda ela pro lado direito. E ela vai ficar igualzinho a essa que a gente acabou de mostrar. Que lindo, né? Esse acabamento fica muito legal. Parabéns aí, a Marina, trazendo detalhes aí pra todos vocês. Vamos mostrar as outras peças que a Marina gentilmente trouxe aqui pro nosso cenário. Fica ainda mais colorido, mais bonito. A Truá gosta muito de costura. E falando em costura, você já baixou o aplicativo da Ateliê na TV? Aí no seu celular não paga nada. Nem pra baixar o aplicativo não paga nada por mês. Não tem anuidade, não tem taxa nenhuma. É tudo 100% gratuito. E o legal é que lá vocês têm aulas exclusivas. Aulas diferenciadas. Então mais do que nunca aí, ó. Acesse aí e baixe agora mesmo o nosso aplicativo. Então não perca tempo e baixe o aplicativo da Ateliê na TV aí no seu celular ou também no seu tablet. É muito fácil. Agora eu queria falar com você que acorda de manhã cansado. Não teria vontade pra dar uma volta no quarteirão da sua casa. É a dica de saúde que eu trago da Farma Delivery. É em sucesso. E todo mundo comentando nas redes sociais do Farma Delivery. E esse centro aqui é sucesso em todo o Brasil. E você quer estar com pique, quer estar com energia, eu faço sempre o uso também do suplemento vitamínico mineral. Que esse aqui, ó, é a linha completa da Centro, tanto adaptada para homens e mulheres. Tudo isso você encontra na Farma Delivery. Só que o melhor é o menor preço do Brasil. Pode conferir. Depois você me conta se não é o menor preço do Brasil. O interessante é que você recebe em qualquer parte do nosso Brasil. Dá pra comprar no WhatsApp, hein, doutor? Olha aí o telefone do WhatsApp, aí você manda uma mensagem e a turma da Farma Delivery gentilmente vão atender todos vocês. Dá pra comprar pelo telefone ou pelo site farmadelivery.com.br. É comodidade, é compromisso e confiança. Mas doutor, eu tô cheio de centro aqui na minha casa. Tem outros produtos na Farma Delivery? É claro que tem e sempre com excelentes preços. Acesse o site e agora eu vou dar uma canjinha pra vocês das promoções do dia de hoje. A Farma Delivery tá com preço muito barato. Comodidade pra pedir a qualquer hora e lugar Com compromisso é nosso, pode confiar Farma Delivery Ômega 3 Sundown, 320 cápsulas de 207 por 144,90. Tá muito barato! 101 homens, 150 comprimidos de 188 por 129,90. Tá muito barato! Mil Nutri Premium, 800 gramas, só 29,90. Tá tudo muito barato! Farma Delivery E na nossa dica do dia, você que gosta de pintura e tecido, ela está de volta. É a Beth Matéria e trazendo todos os detalhes pra você. Lindas peças, olha, você que gosta de pintura e tecido, fique atento. Tudo bem, Beth? Bom dia! Bom dia! Hoje vamos trabalhar o quê? Que peça é essa, Beth? Conte pra gente. Então, doutor, hoje faz tempo que eu não faço frutas, né? Então, hoje eu resolvi ensinar a pintar pêssegos. Eu vou ensinar o pêssego fechado e ele aberto também. Oba! O pêssego, quando você vai escolher as cores, você tem duas opções. Você pode usar o salmão ou pode usar a cor pêssego também. Hoje, como eu quero fazê-los um pouco mais clarinho, eu vou usar o salmão, tá? Salmão. Então, pra fazer esse pêssego, inclusive eu vou pintar os dois ao mesmo tempo, pro pessoal entender direitinho a posição aqui. Eu fiz um desenho, eu criei esse desenho, é uma caixa de pêssegos e eles estão lá dentro. Então, esse que tá na frente, que ele tá um pouquinho mais, menos maduro, vamos dizer assim, eu vou começar preenchendo com a cor marfim. Então, eu venho aqui, coloco marfim na parte de cima e vou completar o restante dele com o salmão. Então, eu tô só preenchendo, não preciso me preocupar como é que eu vou pegar o pincel. É só pegar a tinta e preencher. Agora, eu vou completar o restante dele com a cor salmão. Venho de baixo pra cima, com o salmão até encontrar o marfim. Depois que eu fiz isso, eu tenho que me preocupar com a luz e sombra. Então, ao mesmo tempo que eu preenchi aqui, eu já tô fazendo lá de trás. O de trás, eu vou usar somente a cor salmão. Porque ele tá recebendo menos luz. E aí, eu vou começar a fazer o jogo de sombras. O pêssego é uma fruta, porque ela tem assim, um corte pela casca, uma entranha, né? Então, essa entranha é o que eu vou fazer aqui primeiro. Então, eu vou pegar um pouquinho de vermelho. Pode ser qualquer vermelho. Olha, é um tiquinho mesmo. E vou colocar aqui, ó, na parte de trás. Se ficou muito, não tem problema. Porque como eu tô trabalhando com a tinta molhada, eu lavo o pincel e venho aqui fazendo o movimento circular pra que ele fique bem suave. Olha como ficou suave, tá? Agora, eu vou fazer a cor que é a sombra do que tá na frente e no de trás. Vou também pegar um pouquinho, no caso aqui, vermelho. Poderia ser o púrpura também. Só que agora eu vou colocar um pouco mais forte. Porque eu tô pensando em sombra. Coloquei mais tinta e venho fazendo o movimento circular. Tá? O meu risco, que é esse aqui, que eu transferi com o ferro de passar, eu fiz ele bem forte. Então, toda vez que você fizer esse trabalho, você vai ter que aplicar a tinta duas vezes pra cobrir o desenho, tá? Então, eu fiz isso. E agora eu vou fazer o contorno. Pra fazer esse contorno, eu vou usar uma outra cor. Vou usar o flamingo, poderia ser também o coral. Então, eu pego a tinta, viro o excesso aqui, olha, pra parte de cima do pincel e vou trabalhando o contorno. Ele vai ficar mais rosadinho. Na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa usando o marfim. Trabalhando sempre com a tinta molhada, a gente não corre o risco de ficar aquela pintura carregada. Então, a gente trabalhando assim, a gente vai conseguindo o quê? Suavidade na pintura. Porque o pêssego, ele é uma fruta com uma aparência bem suave mesmo, né? O da frente, como eu coloquei mais marfim, eu já vou fazer o contorno usando o quê? A cor salmão. Então, eu venho aqui e cubro bem o risco. Lembrando que eu tenho que fazer isso duas vezes. Porque uma vez só, a hora que a tinta seca, o risco vai novamente subir. Então, você tem que cobrir novamente com a tinta. E aplica a tinta bem sobre o risco. Eu não quero o contorno, eu quero que o pêssego fique realmente bem marcado. A parte de cima, eu vou usar o branco, porque ele está mais claro. Então, você viu aqui, olha. Quando você usa uma cor escura, você vai fazendo a luz sempre como se fosse um degradê de cores. Até você chegar no branco. Eu venho aqui, aplico o branco. Bem sobre o risco. Para o meu pêssego ficar bem gordinho, eu vou pegar um pouco de branco e vou fazer aqui em cima, olha. Um círculo. Bem suave, para deixar ele gordinho. E na parte de baixo, eu vou escurecer um pouquinho. No caso aqui, eu vou pegar o flamingo e venho colocando aqui na parte de baixo. Isso daqui, Doutor, é uma sugestão. Como eu falei, se a pessoa quiser fazer o seu pêssego mais maduro, ela pode escolher a cor pêssego mesmo. Vai depender da pessoa que está fazendo esse trabalho. Agora, eu vou ensinar a fazer o pêssego aberto. O pêssego aberto, ele é bem amarelinho por dentro. Então, eu vou preencher a parte de dentro dele com o amarelo ouro. E vou sombrear esse amarelo com um pouquinho da cor flamingo. Como eu disse antes, poderia também ser a cor coral. Então, ó, completei. Agora, tem o truquezinho. Como eu já mostrei antes, na hora de pegar a tinta, vamos pegar só com a lateral do pincel. Vamos virar esse excesso para cima. E vamos fazer aqui, ó, o contorno com esse excesso aqui. Coloquei. E venho puxando, esfumando. Vou pegar a casca e vou dar mais uma listinha aqui, ó, com púrpura, deixando um tom mais avermelhado na casca. Para as sementes. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel, no caso aqui, é o de número 6. Vou pegar a cor sépia e vou dando batidinhas, formando aqui pinguinhos, que seria aqui. Aquela casquinha, na hora que sai a semente, o caroço do pêssego, ele fica um pouquinho marrom dentro. Então, a gente aplica, dando batidinhas, umas manchinhas com um pouquinho de púrpura e um pouquinho de branco para realçar. Como acabamento, o que está faltando aqui? Na parte de cima, olha, eu vou pegar aqui o corte e vou traçar o branco. Tá pronto o meu pêssego aberto. Se eu fosse fazer esse aqui, o grandão, eu faria a mesma coisa do mesmo jeito. Só que, aqui ele está só um pedaço e ele aqui está cortado ao meio. Então, o que a diferença seria? Que aqui, eu só fiz a casquinha do caroço. No caso aqui, eu teria que fazer o caroço inteiro. Olha aí, a Bete Matelli trazendo detalhes de pintura em tecido aqui. É claro que fica difícil a gente poder mostrar aqui em 10, 15 minutinhos. Todos os detalhes. A gente sempre gosta de trazer dicas para o pessoal poder explorar em casa. Aqui ela trouxe várias ideias, sugestões. E eu quero mostrar o DVD onde a Bete Matelli conta o seu segredo. Ah, essa Bete Matelli gosta de ensinar, hein? Conheço ela há muitos e muitos carnavais. Ela sempre gostou de ensinar, sempre gostou de mostrar o passo a passo. E nesse kit que é lançamento especial Flores da Bete Matelli, você vai fazer 5 peças no mínimo. Por quê? Vem o DVD completo, onde ela mostra todos os detalhes passo a passo para vocês. E olha só a quantidade de materiais. 14 tintas de tecido, é claro que tintas da Acklec, sendo duas delas fluorescentes, que garantem peças muito mais vivas. Os pincéis que ela trabalhou no próprio DVD, são 5 pincéis de diferentes numerações. 7 termos riscos, são aqueles adesivos que já vem com o desenho pronto para você pintar. Você vem ali, transfere e já sai pintando. Aí você tem 2 panos de copa e um conjunto completo de toalhas. Que vem toalha de banho, rosto, lavabo. Por isso que você vai fazer no mínimo 5 peças. É claro que vai sobrar tinta, vai sobrar aprendizado. E aí você vai criar outras inúmeras peças. E você sabe, com a vitrine você vai receber mais de 30 ítens na sua casa. Vai pagar super parceladinho. E o menor de tudo, sem juros. Pode ligar agora, tem plantão, hein? Qual é o plantão, doutor? 0800-267-67. 0800-267-67. Kit de pintura em tecido especial flores. É o seguinte, vamos colocar um VTzinho para contar um pouco da história da Acklec. São 55 anos de muito sucesso. A Acklec foi fundada em 1964 na cidade de São Paulo. E hoje é considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades. Possui 23 mil metros de planta industrial. Exporta para mais de 30 países. E no Brasil, possui aproximadamente 10 mil pontos de vendas. A Acklec produz 1 milhão e 400 mil frascos pet por dia. E também produz mais de 3 mil produtos. Mas o que de verdade produzimos? Produzimos entretenimento no artesanato como hobby. Produzimos diversão com os brinquedos. Produzimos arte nas telas e nas esculturas. Produzimos alegria no rosto das crianças ao abrirem um pote de guache. Produzimos oportunidade e transformamos a vida das pessoas que fazem do artesanato sua fonte de renda. Produzimos educação quando entregamos conteúdo aos professores. Produzimos criatividade com a diversidade de materiais escolares. Produzimos cores para que a vida fique menos cinza. Produzimos há 55 anos o bem. Isso é o que produzimos de verdade na Acklelex. Está aí que lindo, né? Como é bom poder falar da Acklelex, grande parceira aqui do nosso programa. Agradecer mais uma vez a Beth Matelha, você pelo carinho, pela sua audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau! Tchau!